Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai falar da importância da arte na educação infantil. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal, aqui a gente fala de arte, de educação e de arte-educação. Bom, eu tenho uma série de vídeos que eu falo sobre a importância do ensino da arte, que eu trago estratégias, metodologias, também já tem vídeo até de concurso público aqui para professor de arte. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu quero fazer há muito tempo, só que eu aí sempre colocava alguma outra coisa na frente e acabava deixando esse vídeo porque eu queria fazer um vídeo caprichado, com calma, para falar coisas que eu acho super importantes e que às vezes passam despercebidas aí na educação infantil. E aí hoje eu dediquei esse tempo para falar sobre essas coisas que eu acho super fundamentais e importantes, sobre o porquê que a gente tem que trabalhar arte com as crianças lá dos anos da educação infantil, lá do comecinho da vida escolar. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que veio atrás desse vídeo, provavelmente já sabe a importância de trabalhar arte na educação infantil. E aí você vai pensar, ah, Rafael, tá, mas eu já sei tudo isso que você está falando, por que você está falando? Porque muitas vezes a gente sabe essas coisas, mas não sabe como defender a nossa ideia. Eu sou professor de arte e eu já vi a minha disciplina, o meu componente curricular, desmanchar entre as outras disciplinas, entre os outros componentes, porque sempre tem alguma coisa mais importante. Quando a gente está na educação infantil, principalmente no final da educação infantil, a gente tem uma ânsia, né, os pais, a escola, a sociedade tem uma ânsia em alfabetizar a criança, que a criança precisa ser alfabetizada a qualquer custo. E aí, com isso, a gente acaba atropelando os processos do desenvolvimento natural da criança, porque a gente quer alfabetizar ela antes do tempo. E aí, isso faz com que a arte cada vez mais seja mais esquecida. Então, hoje, eu coloquei alguns tópicos, eu trouxe alguns pontos que eu acho importantes, que eu acho fundamental, para que a gente ressalte a importância de trabalhar a arte na educação infantil e saber como defender o nosso componente dentro dessa área que é tão específica, que é tão especial. Para começar, eu acho que tem que ter como ponto de partida esse vídeo o que você entende por educação infantil. Muitas pessoas acham que a educação infantil é assistencialista. E aí, não tem o que fazer. Se você acha que a arte, que a educação infantil, a função da escola da educação infantil é o assistencialismo, não tem nem por que continuar vendo esse vídeo. A educação infantil, ela tem o poder de desenvolver a criança, de desenvolver o conhecimento, a trajetória das crianças. A criança se desenvolve na educação infantil, ela aprende, ela conversa, ela troca, ela conhece coisas diferentes, ela viaja para outros mundos. A educação infantil, ela tem a capacidade de transformar o ser humano. Eu já usei isso de exemplo em um outro vídeo, mas eu retomo isso que eu já falei, que é assim, quando eu vejo alguma pessoa sendo agressiva no trânsito, ou quando eu vejo uma pessoa sendo egoísta, ou quando eu vejo alguma coisa errada na sociedade, eu sempre penso, olha lá, isso aí é falta de educação infantil. Olha lá, isso aí é falta de educação básica. Porque eu sempre acho que a formação do ser humano começa na educação infantil, né? Não só na educação infantil, já começa em casa, na construção da família. Mas a educação infantil, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, porque ela vai trazer para essa criança um repertório de mundo, ela vai trazer possibilidades. É a escola, é a educação infantil, é a creche, o primeiro lugar onde a criança entende o que é a sociedade. Porque é a creche, é a escola, é a escolinha, é a educação infantil, que é o primeiro contato da criança com o mundo. A gente sabe que quando a criança chega na escola, quando ela chega na creche, ela já tem aí um repertório. Eu sempre dou esse exemplo, a criança não é um livro em branco. A criança chega cheia de repertório, a criança chega cheia de coisas, né? Eu sempre conto nas minhas formações que eu gosto daquelas crianças da educação infantil que são fofoqueiras. A criança tem muito esse perfil, né? Que ela chega na escola e fala assim, prof, sabia que o meu pai brigou com a minha mãe? Prof, sabia que a minha mãe tem uma roupa assim ou assado? A criança já chega com esse repertório na escola. Então ela não vai nascer na escola. Mas o filtro social, o desenvolvimento da criança se dá na educação infantil. Então se a visão é assistencialista, a educação infantil acaba perdendo sentido. Os pais muitas vezes têm essa visão do assistencialismo, que acham que a criança está indo para a escola para que ele possa ir trabalhar. Isso também é uma verdade. A criança também está indo para a escola para que ele possa trabalhar. Mas não é só para isso. A escola tem a função de desenvolver o ser humano. E aí muitas vezes já relataram para mim que os pais mandam as crianças para a escola quando eles não querem ficar com a criança em casa. Aí às vezes se está frio, está chovendo, ou se ele está em casa ali sem fazer nada, ele prefere ficar com a criança do que mandar para a escola. E aí ele vai atrasando esse desenvolvimento, porque aí é aquela criança muito faltosa, ou que os pais não dão tanta importância para esse processo da educação infantil. Então são várias realidades que a gente precisa conhecer essas realidades. E eu sei que a educação infantil, durante muito tempo, pela sociedade, de um modo geral, ela foi vista como esse espaço que não é uma escola, que não era um lugar do desenvolvimento, que era um lugar que tem que ser lúdico e brincante o tempo todo. Então muitas vezes a educação infantil foi colocada numa caixinha muito subalterna, uma coisa muito diminuída. Então a minha função com o vídeo de hoje é ressaltar primeiro a importância da educação infantil, que é fundamental no desenvolvimento do ser humano. Aí eu quero falar um pouquinho sobre quais são os papéis, qual é o papel que a arte desenvolve e desempenha nessas crianças que estão se formando. E aí eu trouxe aqui, já tem uma pilha de livros aqui do meu lado, que eu vou indicar alguns autores que eu uso para pensar a arte na educação infantil. E também quero indicar que vocês vejam os outros vídeos do canal de autores que eu uso e que falam sobre a arte do modo geral. Por exemplo, tem o Duarte Júnior, o nome do livro dele é Por Que Arte e Educação? Eu não trouxe esse livro aqui, mas mesmo que você esteja na educação infantil, nos anos iniciais, finais, lá no ensino médio, ou no ensino universitário, ou você é um estudante de licenciatura em arte, é importante você conhecer quais são os motivos de se ensinar arte, por que eu ensino arte, por que gostar de arte. Então são alguns princípios que eu trago aqui nesse vídeo para que você saiba qual é o lugar da arte, não só na educação infantil, mas na escola como um todo. E aí vamos lá. Primeira pergunta super polêmica. É necessário ter uma aula de arte separada para a criança da educação infantil? E aí vai depender um pouco do que a gente entende por aula separada, tá? Porque assim, algumas escolas se organizam a partir dos campos de experiência. São os cinco, já vamos falar deles. Mas, durante muitos anos, principalmente com a diretriz curricular nacional para a educação infantil, existiam alguns momentos que o professor trabalhava, que ele trabalha conteúdos específicos. Por exemplo, quando está trabalhando a matemática, quando está trabalhando a língua portuguesa, quando está trabalhando a higiene, o professor separa esses momentos. Com a BNCC, isso acabou sendo juntado nos campos de experiência. Então, a minha resposta para a pergunta é, a gente tem que fazer uma aula separado? Isso vai depender muito da dinâmica da escola. Porém, é super importante que a gente dedique um tempo para a arte. Então, ela não precisa ser um período específico, de tal horário a tal horário vai ser a aula de arte. Mas que seja um momento que a gente fale sobre a arte, mostre a arte, explore a arte. Então, ela não precisa ser separada, como uma caixinha dos outros momentos, mas é importante que a gente dedique aquele momento para falar sobre aquilo. Então, aqui, para a gente pensar, na organização da escola, é legal que nesse momento, a gente tenha um espaço diferenciado, que a criança possa fazer as experiências, que ela possa sentar, que ela possa se movimentar, que ela possa participar ativamente desse processo. Então, ela tem que ter um momento separado, depende da organização da escola, da creche. Mas, de um modo geral, a gente precisa que ela seja validada enquanto aula de arte. E aí, existem algumas escolas e creches que fazem o quê? Já tem um professor específico de arte, especializado, formado em arte, para trabalhar com as crianças. Em algumas escolas, não. Então, também isso vai depender da demanda da escola. Na minha concepção de professor de arte, formado, estudado, leitor do ensino da arte, eu sempre acho que quem tem que dar aula de arte, principalmente na educação infantil, é uma pessoa formada em arte. Mas eu sei, enquanto vivência, nos municípios que eu viajo, nas minhas experiências, enquanto brasileiro, que muitas escolas não têm como ter um professor específico de arte. Seja na escola particular ou na escola pública, é muito difícil a gente contratar um profissional formado na área de arte, especificamente para trabalhar na educação infantil. Se a gente puder ter esse profissional, vai ganhar muito com isso. A escola ganha, as crianças ganham, todo mundo ganha. Porque a arte vai desenvolver um papel muito mais importante quando a pessoa dominar as técnicas e dominar a história do ensino da arte. Porque quando a gente está falando na arte, muita gente acha que é só fazer. Dá material para a criança, deixa a criança fazer por ela mesma, exploração, né? E quando a gente vai ler os autores, a gente já sabe que a exploração do material, a exploração do lápis, da tinta é importante. Mas não é só isso. A arte não é só expressão. A arte também é conhecimento, é leitura de mundo, é a forma como você vai se relacionar com o seu colega. Então, a arte é muito mais complexa do que só dar uma atividade para a criança realizar. E aí, a gente já vai retomar esse tópico aí, porque é importante que a gente vai falar daqui a pouco sobre os desenhos que a criança pinta. Muito bem. Então, pensando nessa separação, a gente pode ir lá para os campos de experiência. A criança, segundo a BNCC, ela se desenvolve por meio de cinco campos de experiência. Cinco lugares que a criança vai se desenvolver. O primeiro é o eu, o outro e o nós. O próximo é corpo, gesto e movimento. O outro é escuta, fala, pensamento e imaginação. O outro é espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. E o último é traços, sons, cores e formas. Aí, muitas pessoas começaram a separar em caixinhas os componentes curriculares lá dos anos iniciais e anos finais. Falando assim, quando a gente trabalha espaço, tempo, quantidade, relação e transformação é matemática. Quando eu trabalho corpo, gesto e movimento, é educação física. Quando eu trabalho traços, sons, cores e formas, é artes visuais, é a arte. Gente, não é dessa forma, tá? Se você tá separando dessa forma, tá errado. Por quê? Porque a gente não pode separar em caixas mais do que já tá tudo separado, né? Os anos iniciais é separado, os anos finais tá separado, a educação infantil cria esses critérios, né? Essas caixas aqui, que são os campos de experiência. Não é pra ficar separando as coisas, tá? Essa é a primeira dica. Quando a gente coloca esses campos de experiência, quando a BNCC coloca nesse intuito de separar, tenta lembrar que, quando a gente trabalha dança, a dança é uma linguagem da arte e também é um conteúdo da educação física. Então, quando eu trabalho corpo, gesto e movimento, eu tô tanto trabalhando educação física, quanto eu tô trabalhando arte. Mas eu também tô trabalhando a relação com a outra criança, a relação com o seu próprio corpo. Eu tô trabalhando ciências. Eu tô trabalhando a questão do corpo. Então, não separem caixas, porque muitas vezes a arte, ela ganha a atribuição do traço, são os cores e formas. Como se a arte só estivesse nesse lugar. E ela não tá só nesse lugar. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma cantiga, uma roda, né? Vamos fazer uma ciranda. E aí você canta lá uma ciranda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Quando você tá fazendo essa brincadeira com as crianças, que é um brincar, né? Um brinquedo cantante. Você tá trabalhando o corpo, a ideia do movimento. Você tá trabalhando a relação do eu, do outro e do nós. Você tá trabalhando a música. E você tá trabalhando a cultura popular. Então, você tá abrangendo aí a educação física, as ciências, a arte, a língua portuguesa, né? Que é a hora da canção. Você tá abordando a música. Você tá abordando o movimento da dança. Então, são várias áreas que você consegue, dentro de uma única brincadeira, dentro de uma única proposta, abranger. Então, a dica é, cuidado pra não separar a arte como se ela fosse o traço, sons, cores e formas. Como se ela fosse uma coisa única, específica. Porque isso tem acontecido muito nas escolas. E isso me deixa muito chateado. Como se o professor de arte só trabalhasse a TS, como a gente chama, né? Traço, sons, cores e formas. E aí o professor, ele só tem a obrigação de trabalhar essa. Então, ele trabalha esses objetivos de aprendizagem. E o resto, deixo com o outro professor. Então, não separem por caixinhas. Porque aí a gente vai remontar um cenário lá, né? Dos anos 70, onde a arte era um passatempo, onde a arte era uma coisa fragmentada, segmentada. Então, não façam isso, tá? Essa é a primeira dica. Outra dica é pra gente pensar nos direitos de aprendizagem da criança. Provavelmente, se você tá vendo esse vídeo, você já conhece esses direitos de aprendizagem, já tá mais acostumado com eles. Mas vale relembrar quais são. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Esses são os direitos de aprendizagem da criança. Esses seis direitos de aprendizagem, eles estão lá na BNCC. Ele já vem de uma releitura lá da Diretriz Curricular Nacional pra Educação Infantil. Ele também tá presente, de alguma forma, lá nos PCNs. Ele já remonta cenários antigos. Então, agora a gente tá formalizando. E aí, uma das coisas que eu sempre costumo falar com os professores é sobre o brincar e sobre a importância do brincar pra arte. A criança, ela aprende por meio da experiência. Ela brinca. Quando ela brinca, ela se desenvolve. E esse desenvolvimento também vai se dar por meio da arte na hora que você dá um lápis de cor, na hora que você dá a massinha, na hora que você dá a tinta, na hora que você dá os materiais pra criança produzir, na hora que você tá fazendo a dança, na hora que você tá fazendo a brincadeira do teatro de fantoche, do teatro de boneco, quando você tá contando uma história. Então, a arte, ela vai fazer com que a criança se desenvolva nesses diferentes lugares e todos eles vão perpassar pelos direitos da aprendizagem da criança. E aí, você pode me perguntar, tá, Rafael, disso tudo eu já sabia, mas por que a minha escola ainda tem uma resistência com a arte? Ou por que na minha escola a arte ainda não é valorizada? Pelo simples fato de que as pessoas que estão na gestão, na coordenação, os próprios pais, eles ainda têm uma visão de arte daquela educação artística de antigamente. Eu sempre menciono isso nos vídeos, que o secretário de educação, o prefeito, o governador, as pessoas que estão nos cargos de gestão, né, os secretários de educação, as pessoas que estão nos cargos mais importantes, elas são formadas numa arte muito retrógrada, né, numa arte que nem se chamava arte, chamava educação artística, no intuito que era só copiar desenhos prontos, que era pintar desenho pronto, ou copiar um desenho do mimeógrafo, do reto projetor, ou pegar um xerox e pintar dentro. Então, as pessoas ainda têm uma concepção de arte que a arte, ela é mera reprodutora. E não, né, quando a gente fala fazer a releitura, ela não é uma reprodução do que já existe. Eu sempre dou o exemplo, tá, você vai lá, coloca o girassol do Van Gogh no quadro e fala pra criança, faça o seu girassol. Qual o intuito dessa atividade? O que a criança ganha com isso? Sem contextualização, sem uma introdução, sem um contexto do que é a obra, não faz o menor sentido. E aqui dá pra explorar isso de várias formas. Tá falando do girassol do Van Gogh? Vamos lá fora, vamos ver quais são as flores que tem na escola. Tem girassol na escola? A criança sabe o que é girassol? Ela sabe quem é Van Gogh? Ela sabe o que é pintura? A criança sabe os conceitos básicos? Então não adianta mostrar o girassol e falar, faz o seu girassol. A criança nem sabe o que tá acontecendo no mundo. Você precisa contextualizar. E aí a gente volta lá pra abordagem triangular da Ana May Barbosa, que é a referência no ensino da arte, que é a contextualização, a apreciação e o fazer artístico. Rafael, mas dá pra fazer isso na educação infantil? Sim. Dá e você deve fazer. Mesmo que a criança ali na hora seja uma coisa mais brincante, que a criança não decore aquelas coisas, que ela não aprenda aquelas coisas, a forma como você vai mostrar vai fazer total diferença nesse processo. Não adianta mostrar uma obra totalmente isolada do resto do contexto e pedir pra criança fazer. Tem uma outra característica que eu tenho uma aluna, uma ex-aluna minha que dá aula na educação infantil, e ela sempre me fala sobre isso, que é a velocidade com que as crianças fazem as coisas. Ah, mas eu preparo uma atividade, eu faço e a criança vai lá e faz em questão de dois minutos e me entrega e tá pronto. E aí eu não sei muito bem como lidar com isso. Essa ansiedade que a criança tem de entregar a coisa pronta, de fazer muito rápido, ela é um reflexo do que a gente vive na sociedade. Pensa comigo. Hoje em dia, quando você quer saber uma coisa, em questão de dois segundos, você pergunta ali pro teu Google, pro teu celular e você tem a resposta muito rápida disso. Ou quando você quer saber o nome de um autor, nome de um pintor, nome de uma obra, você aponta a câmera do teu celular e o próprio Google faz a leitura e te diz qual foi o autor, quem que pintou, que ano. Então hoje em dia, a gente tem acesso às coisas muito rápidas. A gente tem o exemplo da rede social lá, aquela timeline infinita, que você vai rolando o dedo. Então essa ansiedade, ela é gerada pelo modo como a sociedade está vivendo. Então não é uma coisa da criança, é uma coisa social. Hoje em dia, né, tem gente que está vendo esse vídeo em velocidade 2, porque há uma ansiedade para resolver a coisa, há uma ansiedade para assistir mais rápido, há uma ansiedade para aquilo que eu vou fazer depois. Vou dar um exemplo bem básico de uma diferença entre a gente e os nossos alunos. Eu era muito viciado lá no Castelo Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum, nas aventuras do Babar, né, que tinha lá na TV educativa quando eu era pequeno. E aí quando eu ia assistir esses desenhos, eles passavam lá num horário específico, por exemplo, de segunda a sexta às duas da tarde. Quando que eu podia assistir esses desenhos? De segunda a sexta às duas da tarde. Eu não tinha outra opção. Hoje em dia, a criança, ela tem uma facilidade, que mesmo a criança que nem é alfabetizada, ela consegue pegar o celular, e consegue achar o desenho que ela quer assistir. Ela consegue procurar, ela consegue achar, então ela consegue aquilo que ela quer na hora. Então, ah, ela quer assistir um desenho, de qualquer tipo de desenho, ela coloca ali, ponto, já acha na hora, já assiste na hora. Enquanto a gente tinha esse processo da espera. Os nossos pais, eles tinham muito isso com a gente, né, ah, você quer ver tal coisa? Ah, semana que vem, no final de semana a gente vai ver. Ou, ah, quer ir no cinema, quer assistir um filme? A gente tinha que esperar o final de semana pra ir na locadora, alugar um filme, aí assistir, aí tinha que esperar, quando era lançamento era muito caro. Quando saía do cinema, levava três, quatro anos pra ir pra locadora. Hoje em dia, saiu do cinema, ele vai direto pro streaming que tá na tua TV e você assiste no dia seguinte. Então, essa relação de ansiedade da criança na educação infantil, ela também tá ligada com a ansiedade do mundo, com a sociedade, com os pais. Então, ah, a criança vai comer lá na mesa com os pais. Tem um tempo de pausa que toda a família senta, come junto com calma? Não, não tem. Tá todo mundo comendo ao mesmo tempo e assistindo e mexendo no celular. Às vezes o pai tá na sala assistindo TV e mexendo no celular enquanto come, a criança tá na mesa. Então, hoje em dia, a gente não tem mais essa sociedade com o tempo que a gente tinha antigamente. Então, o tempo da criança também mudou. E aqui eu não tô fazendo uma crítica esvaziada, eu tô trazendo fatos pra gente refletir. Então, quando a criança faz atividade muito rápido e te entrega, também tem essa relação com o que a gente vive na sociedade. Os nossos alunos, nos anos iniciais, nos anos finais, eles também têm essa ansiedade, eles também querem fazer rápido, eles também querem entregar rápido, pelo reflexo da sociedade. só que os alunos, principalmente dos anos finais, eles são mais safos, né? Eles são mais espertinhos, porque eles pensam, se eles entregarem atividade muito rápida, o professor vai mandar ele refazer, o professor vai tomar mais tempo dele. Então, ele se enrola pra entregar, não se dedica, mas se enrola, porque ele sabe que se ele entregar rápido, vai ser pior pra ele depois. Então, são algumas artimanhas, são algumas coisas que a gente precisa pensar, que não adianta ficar bravo que a criança faz atividade de arte de qualquer jeito, porque isso, na verdade, é um reflexo da sociedade. Tá, Rafael, você já explicou o problema, como que a gente resolve? É com um trabalho de formiguinha, é um trabalho bem difícil, porque a gente vai fazer uma coisa na escola, vai dar um tempo diferente pra criança na escola, e em casa, os pais aceleram esse tempo de volta, a sociedade acelera. Então, a gente tem que ir fazendo esse meio de campo entre o que a criança vive na escola e aquilo que a criança vive em casa, essa ansiedade que a criança tem que lidar dentro da casa dela. E aí, dito tudo isso, a gente precisa pensar que mesmo essa atividade, mesmo que é essa aceleração da criança, a gente precisa começar a explorar o tempo dela, a gente precisa ocupar o tempo dessa criança. E aí, essa atividade do girassol, por exemplo, é uma sugestão de como que a gente pode pensar numa coisa mais contextualizada, que é levar flor de plástico pra criança ver, levar a criança no jardim da escola, mostrar a diferença da flor de plástico pra flor natural, orgânica, mostrar outras obras de arte de outros artistas, que não só o Van Gogh, por exemplo, começar a dar repertório pra essa criança, pra ela entender que o mundo é repleto de imagens e que as imagens vão interferir em toda a formação dessa criança. Por isso, trabalhar a arte na educação infantil não é dar uma atividadezinha, não é fazer uma releitura qualquer, não é mostrar de qualquer jeito, não é fazer de qualquer jeito. É contextualizar aquilo que você tá ensinando. E aí, tem uma questão bem específica, né? Muitas pessoas me perguntam, tá, mas eu fico falando o nome do autor, o ano da obra pra criança pequena? Depende muito da criança, depende muito da turma, depende muito como você vai fazer isso. Por exemplo, vou mostrar lá pra criança o Leonardo da Vinci e vou ficar falando, o Leonardo da Vinci nasceu em tal ano, pintou a Mona Lisa em tal ano, no quadro tal, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido ensinar isso pra uma criança na educação infantil. Mas, você pode fazer associações pra que a criança entenda que aquele quadro se refere a um período muito antigo. E aí, começar a fazer brincadeira pra que a criança entenda que aquilo faz parte de outra época. Quando a gente vai falar da ciranda, por exemplo, a gente pode falar sobre a ciranda ser uma brincadeira do tempo dos nossos avós, que são os bisavós dessas crianças. porque hoje em dia, né, os pais das crianças que estão na sala de vocês provavelmente tem a idade que vocês têm ou até menos, né? Já peguei casos de professores de pais de crianças mais novos do que eu, o que me assustou porque eu me achava muito novo, né? Mas tudo bem. Então, trazer isso, essa idealização, essa contextualização é super importante. Ensinar o nome do artista ou o ano que a obra foi feita vai depender muito da relação que você tem com a turma, do desenvolvimento dessas crianças, a que faixa etária elas pertencem, até onde elas conseguem ir e isso, a única pessoa que vai poder responder é você. Não tem como eu falar, ó, o certo é fazer de tal forma, o errado é de tal forma. Não existe isso. Vai depender muito do desenvolvimento de cada uma das turmas. Então, como que você faz para saber? Primeiro, valide o desenvolvimento do teu aluno. Até onde ele foi, aonde ele consegue, qual é a relação que ele consegue fazer do tempo e espaço? Ele consegue entender o que é antigo, o que é novo, o que é moderno, o que é contemporâneo? Ele consegue fazer as relações de temporalidade? Se ele consegue, você aprofunda mais. Ah, ele não está conseguindo ainda, então recua um pouco. Mas devo mostrar obra de arte sempre? Sim. Repertório imagético é a primeira coisa que eu vou falar. É obrigatório, porque quanto mais obra de arte essa criança é exposta desde pequena, mais fácil vai ser essa alfabetização, essa leitura de mundo, essa leitura de imagens que ela faz de mundo. Então, quanto mais imagem a gente mostra para a criança, mais a gente fundamenta o nosso trabalho. Aqui tem uma coisa que eu quero falar que eu acho que... Eu tenho muito esse discurso na ponta da língua e eu sempre falo sobre isso, porque eu falo que os anos finais, os anos iniciais, até o ensino médio, até a universidade, precisava aprender a ensinar com a educação infantil. Porque a educação infantil, ela ensina as coisas de uma maneira muito prática, de uma maneira muito lúdica, com uma maneira muito tátil. E eu acho isso incrível. E eu acho que essa é a melhor forma de ensinar alguém para qualquer coisa. Como que você aprende a dirigir? Você até aprende a teoria na autoescola, mas você vai saber dirigir mesmo? Dirigindo. Como que você aprende a cozinhar? Você até aprende lá na TV, no programa da Ana Maria Braga. Você vai aprender a cozinhar de verdade? Cozinhando. Acertando, errando, fazendo coisas com tempero errado, acertando tempero. Então, a prática é o que faz com que o trabalho seja bem desenvolvido. E por que eu estou falando isso? Porque a arte, ela tem muito essa questão da experiência, da experimentação. Por exemplo, não é fácil você explicar o que é uma xilogravura sem nunca ter pego no material da xilogravura. Se você não pega na madeira, se você não pega na goiva, se você não pega o papel arroz, se você não pega na tinta para imprimir, é muito difícil você entender o contexto da xilogravura. E eu não estou falando que você tem que experimentar tudo, senão não vai fazer... Não é, porque você vai fazer lá, sei lá, a body art, que é coisas com o corpo. Você não necessariamente precisa ficar suspenso por gancho para saber qual é a sensação. Mas, você precisa ter contato com o máximo de materiais, de recursos, de possibilidades para aprender. E aí, por que eu estou usando esse exemplo? Porque a educação infantil, por exemplo, vai ensinar qual é a textura, o que é textura. Ela vai falar uma textura rugosa. Para eu explicar o que é uma textura rugosa, é muito difícil. Difícil explicar, né? O que é uma textura rugosa. Mas eu posso fazer com que a criança passe a mão em algo lá, um couro que tem na escola que tem uma textura rugosa. Ou eu vou explicar a diferença da estrutura lisa para a áspera. O que você faz para ensinar a criança? Você faz a criança passar a mão no azulejo e passar a mão lá na areia. Você está ensinando por meio da experiência. E essa experiência é que faz com que a criança aprenda, entenda aquele conteúdo. A criança se desenvolve por meio da prática, por meio da experiência, por meio do tátil, por meio do certo e errado, pela tentativa e erro. Então, quando a criança está fazendo essas tentativas, ela está colocando na prática, ela está levando ali para a vida dela aqueles conhecimentos que você está mostrando por meio de exemplos. Isso vai se encaixar quando a gente está falando na leitura de imagens. Como é que a criança vai aprender a ler o mundo? Como é que a criança vai aprender o que é repertório imagético? Como é que a criança vai aprender a valorizar? Olhando a obra de arte, escutando música, cantando, dançando, interpretando, fazendo teatro de boneco, fazendo teatro de fantoche, brincando de casinha. Quando a criança brinca de casinha que a boneca é a filha dela ou a filha dele que ele coloca lá e faz a brincadeira de escolinha que ele imita o adulto, quando ele está fazendo isso, ele está se desenvolvendo, ele está aprendendo. E tudo isso tem a ver com a arte porque a criança está se desenvolvendo, está desenvolvendo o imaginário, o repertório imagético, o repertório sonoro, o repertório visual, o repertório cognitivo, ela está conhecendo possibilidades, ela está vendo artista, ela está vendo nome, ela está vendo obra, ela está vendo música, ela está conseguindo ter acesso a diferentes culturas. Então, uma das coisas mais importantes da educação infantil é a quantidade é a quantidade de repertório que a gente dá para essa criança. Ah, Rafael, mas não tem problema da gente dar muito repertório? Não! Dá o quanto repertório você conseguir. A criança, ela nem sempre vai conseguir absorver todo o repertório que você oferece, mas isso vai depender muito do desenvolvimento de cada criança. E aí, a gente está falando que algumas crianças podem ir além e outras podem ir um pouco para trás daquilo que você planejou. mas o importante é que todas as crianças se desenvolvam de alguma forma. E aí, se a criança não está conseguindo se desenvolver, é outra questão, é uma coisa à parte ali que você vai conversar com a equipe pedagógica, que você vai pedir ajuda para a família, para a equipe da escola. Mas, de um modo geral, trazer imagem, música, repertório é fundamental para a vivência da criança, é fundamental para o desenvolvimento também cultural dessa criança. E aí, vem um outro ponto que eu quero trazer aqui que eu acho que é bem fundamental a gente pensar, que é um discurso que eu ouço e que me magoa muito, tá? Eu vou abrir meu coração para vocês, já que vocês já são íntimos meus aqui do canal. Que eu escuto muito o professor falar assim, ah, mas por que eu vou trabalhar a ciranda do cacuriaca as crianças se as crianças... Ah, eu nem moro no lugar que tenha. Ah, mas por que eu vou trabalhar bumba meu boi se eu moro no sul? Isso não faz parte da realidade da minha criança. E se não faz parte da realidade da minha criança, me mata, me mata de verdade. Porque a função do professor de arte é justamente levar repertório para a criança. Quanto mais longe, quanto mais distante da realidade da criança for, melhor é para levar. Calma, eu não estou falando que você só vai mostrar coisas que não fazem parte da realidade da criança. Você vai fazer as duas coisas. Até porque aproximar a realidade escolar da realidade social da criança é o primeiro papel do professor. Paulo Freire já disse isso lá nos anos 70. mas além disso, para além disso, o professor também tem a função de mostrar diferentes culturas, diferentes formas de vida. Tem um filme, um documentário, eu, se eu não me engano, ele é francês, mas não tenho certeza, chama Babies, que conta a história, sei lá, de quatro, cinco bebês que são criados ao longo do mundo, em diferentes lugares do mundo, e esses bebês são acompanhados durante os primeiros anos de vida, desde o nascimento aos primeiros anos de vida. E é muito legal ver porque as crianças, elas se desenvolvem de formas diferentes, de acordo com os lugares do mundo que elas estão. Mas, elas têm atitudes e elas têm práticas muito parecidas, mesmo morando em diferentes lugares do mundo. Por que eu trouxe esse exemplo desse filme? Que eu vou colocar aqui na referência do vídeo, tá? Na descrição do vídeo eu coloco o nome certinho, eu vou tentar achar ele aí e mostrar para vocês. Não sei se eu acho ele disponível online, mas, pelo menos o trailer eu vou colocar aqui para vocês verem. Esse filme, ele vai mostrar o quanto é importante a gente conhecer as diferentes culturas. Porque muitas pessoas falam, ah, mas aquela cultura está errada, porque a criança fica com os braços amarrados nos primeiros meses de vida. Não existe certo e errado nessa questão, porque são culturas diferentes, são formas de olhar a vida diferente. Então, quando a gente vai trabalhar a criança, quando a gente vai trazer esses conteúdos para a criança, para a sala de aula, a gente vai mostrar que existem culturas diferentes, formas de viver diferente, formas de se alimentar diferente. E tudo isso vai perpassar pela arte, quando a gente está falando dos artistas, quando a gente está falando de música, quando a gente fala de teatro. Ah, mas Rafael, você está falando de um modo muito geral. Sim, porque a gente tem muitas possibilidades. Quando eu vou trabalhar, sei lá, Vicky Muniz, ele faz as crianças de açúcar. Ou quando eu vou trabalhar Timboldo, que faz aqueles retratos de frutas. ou quando eu vou trabalhar, sei lá, Jackson Pollock. Quando eu vou trabalhar alguns artistas que ou trabalham, ou Cezanne, Paul Cezanne, que ou retrata a fruta, ou que pinta com fruta, ou que usa fruta, né? Aquele artista que fez a banana lá no museu. Eu estou trazendo diferentes formas de alimentação. Eu estou trabalhando diferentes formas de agricultura. Por mais que eu esteja trabalhando a arte, eu já estou entrando em outros elementos. E é por isso que eu falo da importância da contextualização. Se você trabalha pontos soltos, não vai fazer sentido para a criança nem para você. Então, um dos critérios que a gente tem que ter quando ensinar arte na educação infantil é saber qual é o caminho que você está percorrendo, para onde você quer ir. O que você quer ensinar? Qual é a importância de ensinar diferentes culturas? E aí, algo que é muito legal é a gente pensar nessas crianças que mudam de cidade, né? Tem um curta-metragem da Flor Vermelha, acho que todo mundo da educação infantil já conhece, também vou tentar deixar aqui na descrição, que é essa questão da criança ser ensinada o tempo todo a um estereótipo ali, a uma coisa específica, e aí quando ela muda de uma cultura para outra, ela tem um choque cultural. Esse choque cultural acontece com a gente o tempo todo, né? Quando você vê as pessoas tomando água do rio Ganji, que todo mundo fica chocado porque é um rio poluído. Isso acontece com a gente porque a gente tem experiências de vidas diferentes. E a gente não é ensinado a olhar a outra cultura e a respeitar essa outra cultura. A gente é ensinado na escola, foi durante muito tempo ensinado na escola, que aquilo que é diferente de mim, que aquilo que é diferente da minha realidade está errado. E a cultura não é, não há certo e errado na cultura, não é nesse caminho que a gente quer seguir. Então, se distanciar dessa questão do certo e errado é muito importante quando a gente fala de cultura. E aí eu citei um outro exemplo, aqui um outro termo que eu quero retomar, que é o estereótipo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Se você achar que vale a pena, coloca aqui nos comentários para eu falar sobre isso. E aí, entra uma questão importante para a gente falar dos estereótipos da criança, que muitas vezes é escola e é o adulto, às vezes não, sempre, é o adulto que vai reforçar essa construção do estereótipo, da casinha, do solzinho, da nuvenzinha, dessa coisinha com a criança. Então a gente tem que tomar esse cuidado para que o professor não seja esse reforço para esse estereótipo daquilo que já é pronto. Eu falei agora há pouco sobre dar o desenho pronto para a criança e eu quero retomar esse ponto porque ele é importante, porque muitas pessoas falam assim, ah, e para a gente dar o desenho pronto porque desenvolve a coordenação motora fina da criança. Essa é uma desculpa, uma justificativa que eu escuto o tempo todo. Só que eu sempre falo, existem infinitas atividades que você pode explorar a coordenação motora fina da criança. Existem várias mesmo. Se você colocar no Google atividade para desenvolver a coordenação motora fina, vai vir várias atividades. Para a criança explorar esse senso estético, esse senso artístico, ela pode fazer isso por meio do desenho, por meio da pintura, por meio da escultura, por meio da massinha, por meio da tinta. Então, dá o desenho pronto para a criança pintar e principalmente quando é o cartão do dia dos pais, o cartão do dia das mães, você não está trabalhando o conceito de arte, você não está trabalhando a parte artística da criança. Você está desenvolvendo a coordenação ali de uma maneira muito mecânica. Então, por que a gente não trabalha, por que a gente não faz com a criança essas questões, essas atividades mecânicas? Porque a gente não está desenvolvendo arte, a gente está indo para um outro lugar. Mas eu não vou me estender muito nesse assunto porque eu já fiz vídeos sobre isso, sobre datas comemorativas aqui no canal, já tem uns outros vídeos sobre avaliação também que eu acho que contemplam esse tema. Mas vamos lá. Outra coisa que eu acho bem importante que a gente tem que pontuar é sobre esse espaço da experiência e da experimentação na educação infantil nas possibilidades dentro do currículo de arte. A criança que aprende lá por meio do tátil, como eu falei agora há pouco, por meio dessa experimentação de pegar o material, ela aprende conceitos artísticos muito melhor do que os adolescentes que estão lá nos anos iniciais e nos anos finais, onde a gente fica muito na teoria. Então, trabalhar esse desenvolvimento físico, tátil, com a criança também é uma característica muito presente na aula de arte. Então, quando eu pergunto qual que é a importância de trabalhar a arte na educação infantil? Primeiro, é a experimentação. Segundo, é por meio do olhar, desenvolvendo o olhar da criança. A gente pode falar da arte na educação infantil no sentido que a gente trabalha todos os campos de experiência com as crianças nas atividades de arte. A gente pode falar sobre esse aumento do repertório cultural que a gente oferece para a criança por meio dos repertórios que a gente leva para essa criança. Então, existem diversas justificativas que a gente pode colocar como palpáveis, como justificativas que complementem a nossa concepção de arte e a importância da arte estar lá dentro das possibilidades, dentro da prática artística na educação infantil. E aí, eu trouxe alguns livros, como eu falei para vocês, eu ia trazer alguns livros e trouxe alguns autores que vão falar sobre a arte, mas que também vão falar sobre a educação infantil e são autores que eu me baseio para fazer os meus vídeos, para preparar os cursos que eu ministro, para entender como eles se relacionam com a arte e com a educação infantil de um modo geral. Primeiro, então, é esse aqui, Educação Infantil e Registro da Prática. Ele é o livro da Amanda Cristina Tiagno Lopes. Ele está todo marcadinho aqui porque é um livro que eu usei bastante e ele vai falar sobre o registro de prática. Muitas vezes, os professores ficam na dúvida de como registrar a atividade artística. Esse livro traz algumas sugestões, mas a gente pode pensar em fazer um vídeo exclusivamente sobre registro na educação infantil. Se você quer, deixa aí nos comentários. Um livro bem antigo, bem antigo mesmo, mas que eu já mencionei ele várias vezes aqui no canal e é um livro que eu gosto muito. Algumas alterações já, hoje em dia, se a gente pega esse livro aqui, existem várias mudanças de conceitos, de pensamentos, mas eu gosto muito desse livro, que é o Desenvolvimento da Capacidade Criadora, do Victor Lohenfeld. Esse livro, a primeira versão dele foi de 47, então ele é bem antiguinho, ele está bem amarelado, mas ele também está marcadinho aqui. Ele vai falar sobre o desenho da criança, as fases do desenvolvimento do desenho da criança, ele vai fazer, ele vai trazer bastante imagem, ele é bem interessante, porque ele vai fazer uma leitura sobre como a criança aprende, como que é o desenvolvimento do desenho, como que ela parte da garatuja para o boneco girino, é bem interessante. Victor Lohenfeld, o Desenvolvimento da Capacidade Criadora. Outro livro sobre registro e sobre planejamento na educação infantil é esse aqui, da Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, que ela fala sobre a educação infantil, fundamentos e métodos. Ela também vai trazer uma documentação bem importante sobre como pensar o planejamento na educação infantil e como incluir essas práticas que a gente está mencionando aqui, das práticas artísticas, por exemplo, no planejamento. É um livro bem importante para quem tem essa necessidade de pensar, repensar o planejamento. Outro livro que eu comprei bem recente, mas que eu gosto, que eu estou gostando dele, é o Jardim de Infância para a Vida Toda. Eu acho que esse livro fala muito sobre algo que eu falei agora há pouco, que eu acho que os anos iniciais e anos finais precisam aprender a ensinar com a educação infantil, porque a educação infantil ela é muito lúdica, ela é muito gostosa, as crianças gostam de ir para a escola, gostam de ir para a creche. Então, o Jardim de Infância para a Vida Toda, ele traz isso, a ideia de como que a gente pode fazer para continuar aprendendo mesmo depois de grandes, utilizando as experiências que a gente teve lá na educação infantil, um livro bem interessante. Esse aqui eu comprei esses dias da editora Penso. Lembrando que eu não recebo royalties de nenhum livro aqui, tá gente? Esses livros que eu estou indicando, tudo eu comprei com o meu suado dinheirinho. Inclusive, se quiser me dar um livro de presente, deixa na descrição que eu entro em contato com vocês, você pode me mandar um livro caso você queira me presentear. Um livro que eu já tenho cópia dele há muito tempo, mas que eu amo, que eu agora coloquei, né, comprei a versão física dele, é o Para Gostar de Arte, Sala de Aula e Formação de Professores. É um livro que vai trazer bastante conceitos, né, de práticas de professores, ele vai trazer exemplos da prática artística de alguns professores, então ele é bom para a gente repensar a nossa prática, usei ele nos vídeos desses tempos atrás aí, então vai falar um pouquinho sobre a prática artística. Um livro para te ajudar na hora do planejamento e na hora de pensar como produzir uma aula de arte na educação infantil, pode ser esse aqui, ó, 300 Propostas e Artes Visuais, da Ana Tati e da Maria Silva Machado. Esse livro, ele é separado pela linguagem, então tem lá, por exemplo, desenho, pintura, gravura, boneco, recorte, e é um livro bem prático, então tem lá, qual é a animação com lápis, qual é o material que você vai precisar, como que dá para fazer. É um livro que é muito abrangente, então ele serve desde a educação infantil até os anos finais. Você tem que ler e ver quais dessas 300 práticas artísticas cabem dentro da educação infantil, dentro da tua turma, né, ele é um livro geral, então você vai optar por qual deles você vai usar. Ele é da editora, das edições Loyola, 300 propostas de artes visuais, bem interessante. Outro livro que também ajuda vocês a pensarem na educação infantil é esse aqui, ó, o desenho infantil da Florence de Marredier. Esse livro aqui vai trazer a explicação de como que é o desenho da criança, que ela vai partir da garatuja para a garatuja desorganizada, para o boneco girino, como que ela vai organizando o desenho na folha, e aí ela vai indo para o desenho estruturado da criança, quando a criança começa a estruturar o seu desenho. Então é um livro rapidinho de ler, curtinho, com bastante imagem, bem legal, é da Cool Tricks, é um livro que vai falar sobre o desenho na educação infantil, que é bem importante. Ele serve desde a educação infantil até o final dos anos iniciais. E aí eu tenho outros dois livros que eu gosto de trazer, porque eu acho que ajuda você a pensar em como exercitar a questão de levar artistas para as crianças. O primeiro deles é da editora Ciranda Cultural, eu adoro essa editora, inclusive se alguém da editora Ciranda Cultural ver meus vídeos, saibam que eu tenho quase todos os livros, os que eu não tiver eu posso ganhar, porque eu amo essa editora. E ele traz alguns, ele traz obras de arte, artistas, traz a história da arte de uma forma super lúdica, super gostosa, com atividades brincantes. Esse livro aqui, ele vem com um cavaletezinho para você montar e aqui na última página tem um quebra-cabeça, socorro, não estou conseguindo mostrar, tem um quebra-cabeça aqui dentro que monta uma obra do Van Gogh de um lado e do outro lado são obras em cartes para você mostrar para as crianças. Então é um livro super gostoso de trabalhar, ele não é especificamente para a educação infantil, mas ele pode ser usado, você pode tirar muitas ideias daqui. O nome dele é Arte para Crianças da Ciranda Cultural. Não paguei muito caro nele, não sei quanto está hoje em dia, mas eu não paguei muito caro. Eu não fico falando valor porque o valor muda muito, então depende muito da forma como, depende muito da forma como, do momento que você está comprando, você está assistindo o vídeo. E o último livro que eu quero indicar é esse aqui, que eu gosto bastante dele por uma questão muito específica. Durante muito tempo, a gente ensinou Arte, a gente falou da Arte olhando muito para a Europa, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Paul Klee, sei lá, Renascimento, Arte Egípcia, Barroco, Rococó, a gente olhava muito para fora. E esse livro aqui, ele traz a Arte Brasileira para Crianças. Esse é o nome do livro, Arte Brasileira para Crianças. Ele é um trabalho de quatro autores e o que ele faz? Ele traz o nome em ordem alfabética de artistas brasileiros, ele traz um artista nacional e aí ele traz a obra do artista, explica um pouco do artista e aí traz uma atividade para você fazer relacionada àquele artista. É um livro muito gostoso, eu também não paguei muito caro nele, eu não comprei não faz muito tempo. E aí vai ter aqui, Sérgio de Camargo, tem Paulo Pasta, Nelson Lerner. Nelson Lerner é uma delícia de trabalhar com as crianças. É um autor, um artista muito legal, tem um monte de atividade que dá para fazer com as crianças. E aí ele vai trazendo essas obras aqui, Ligia Clark, que eu falo bastante aqui no canal. Então, fazer uma atividade com caixinhas de fósforo, é bem legal. E aí também te ajuda a pensar como trabalhar conceitos artísticos tão complexos como Ligia Clark de uma forma brincante. Então a indicação é essa aqui, Arte Brasileira para Crianças. Esse aqui é de qual editora? Vamos ver. Tchanené, peraí, vamos ver qual editora. Cobogó. Então, não é um livro que eu paguei muito barato, mas não é um livro muito caro. Mas, sem artistas, você vai ter no mínimo 100 atividades para fazer com as crianças. Tirando aquelas que você vai explorar, que vai além daquilo tudo que eu estou mostrando aqui. Espero ter ajudado na reflexão. Como eu falei, eu não vim trazer respostas, eu vim trazer reflexões. Eu espero que eu te ajude a repensar esse lugar da arte, não só na educação infantil, mas na sociedade de um modo geral. Quero pedir também para que você curta esse vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo para quem tem dúvida no assunto, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta o que livro que você tem, o que você usa. Ah, eu sou professor de arte na educação infantil e estou perdido. Comenta aqui embaixo, participa dos vídeos. Esse vídeo surgiu de uma demanda que me mandaram lá pelo Instagram e também me segue na rede social. Então, participem dessa construção. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, estou aqui para construir com vocês. Então, fiquem bem à vontade de conversar comigo. Certo? Por hoje, é isso. Não se esquece, se inscreve no canal, segue na rede social. Até breve. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho